A alta nos preços de alimentos foi um dos assuntos de maior reclamação durante essa semana toda. A gente mostrou ontem aqui no Ronda a visita do Procon a supermercados para verificar preços de alimentos, preços de produtos, especialmente do arroz. Inclusive, procurando ver se há abuso nessa alta de preços. A Associação Brasileira de Supermercados já tinha se posicionado também sobre o que está acontecendo. E hoje, a gente faz a comparação desses preços, dos produtos, numa feira livre. O arroz, que no supermercado tem preço variado entre R$ 4 e R$ 8, nos galpões de feira, pode ser encontrado em uma média entre R$ 3 e R$ 7. Veja aí. Um absurdo, aumentou tudo. E queira o que nós já temos que comprar. Caro ou barato, vai ter que comprar. O arroz é mesmo o vilão do momento. Dona Severina disse que comprou o quilo por R$ 5 em um supermercado perto de casa. Mas chega até a R$ 7. Aí ela veio fazer o restante da compra nesse mercado público. O dinheiro da aposentada não está dando para muita coisa. A carne, por exemplo, é raro ela comprar. Não posso comprar as coisas que eu tenho vontade de comprar, não posso. Não dá. Se eu for comprar carne, que carne está muito cara, se eu for comprar uma roupa, um sapato, uma coisa, não dá. Às vezes chega o final do ano e nem uma roupa eu não compro, porque não dá. Como ovo, eu nem gosto muito de ovo. Compro uma salsichinha, compro uma sardinha. É assim. Ainda agradeço a meu Deus. Eu não sei como uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue se alimentar bem e ter saúde para não pegar uma covid aí no meio do mundo. Substituindo, coisa mais barata. Feijão a gente não pode botar, está comendo feijão todo dia, né? Uma semana cozinha feijão, outra não. E assim vai. No mercado de Casa Amarela, o arroz de primeira, que era R$ 2,00 o quilo, está por R$ 4,50. Esse comerciante não soube explicar por que aumentou tanto e nem garantiu que vai permanecer esse preço. Pode subir. Não sei a explicação, viu? Eu sei que hoje, 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 não se compra nem por esse preço aqui, para comprar em grosso. Os grossistas dizem que estão estocando para vender mais caro. Aí eu não sei. Meu estudo é pouco para explicar isso. Se a gente compra caro, vai vender barato? Como? Não explica. Eu até fico de madrugada em casa, acordado, procuro explicação, não entendo. De R$ 2,00 para R$ 4,50? R$ 4,50 o arroz. E hoje está custando R$ 4,50 para comprar em grosso. Porque o que a gente percebeu? Que esses produtos básicos, eles estão sendo exportados. Ao invés de ficar no mercado interno, como o dólar está muito alto, é mais vantajoso financeiramente para essas fábricas vender para o mercado externo. E aí, está desabastecendo e está aumentando muito o valor no mercado interno. Mas calma aí, o segredo é pesquisar. Se andar um pouquinho e tiver paciência, dá para encontrar arroz mais barato sim. Aqui, está por R$ 3,00 o quilo. Mas se apresse, porque aqui só tem duas sacas. Dá em média 50 quilos de arroz em cada. Dona Eliane não esconde. Esse produto não é de primeira. Mas ela diz que fica gostoso quando cozinha. Gostoso. Você coloca ele no fogo e fica naquela expectativa, para não ficar molo demais, que ele fica soltinho. E muda até de coisa. Ele fica até mais branquinho quando cozinha. Agora o foco é o arroz, né? Porque as pessoas ficam falando que é importado. Mas esse arroz não é arroz de primeira, é arroz de segunda. Mas muita gente está trocando de primeira para segunda. Por conta do quê? Do preço, né? Que a gente vai comprar em Lagedo, esse arroz. Aí quando chegar a próxima semana, pode ser que esteja mais caro. Aí a gente já não pode vender mais a R$ 3,00. Já vai aumentar. Você acha que essas duas sacas aí vão acabar rapidinho? Rapidinho. Rapidinho. Tem gente que chega a comprar 3, 4, 5 quilos. Porque também tudo está ficando caro. O óleo, carne, tudo. O preço do óleo é outro absurdo de reclamação. Do arroz, você viu aí a comparação do preço no galpão de grãos da Feira de Casa Amarela. A gente daqui a pouco vai falar sobre fruta e verdura. A comparação de preço de supermercado para a Feira Livre. Preço do tomate, da batata inglesa, da cebola. Agora, Erivelto, chamou a atenção aqui, inclusive do meu amigo Petrúcio, que gosta de comer bem, a imagem bonita dos fardos de charque, né? Agora, quem aguenta comprar um preço desse? Rapaz! Quanto foi, Petrúcio, que tu tinha visto ali o preço da charque? O quilo? R$32,99. R$32,99, gente. De R$30,28. De R$30,28. Eita, rapaz! Chega até R$36,00 o quilo da charque. A baleta, né? Porque o colchão mole está por R$36,99. Por favor, Wilson, repete aí, a charque colchão mole. R$36,99. Ah, rapaz! Não tem bolsa que aguenta, não. Que é o maciço, né? A charque... De primeira. A charque maciça. Para fazer o jabá. Ah, Petrúcio está dizendo. Aí o jabá sai mais caro. O feijão também subiu, meu amigo. Pois é. Gente do céu. O pessoal está falando aqui de fazer consórcio para conseguir comprar um quilo de charque. Como é, Wilson? Para fazer o quê? O pessoal aqui no suíte está dizendo que vai fazer um consórcio para conseguir comprar um quilo de charque. Que é isso. Gente, a gente riu, mas o caso é sério, viu? Está um absurdo. Está um absurdo. Daqui a pouco a gente vai falar do preço do tomate, cebola, batata inglesa na feira de Casa Amarela. Fique atento. Vamos voltar a falar sobre a comparação de preços dos alimentos nos supermercados e na feira livre. Essa semana foi um absurdo. Pipoco de preço de arroz, preço de carne, preço de óleo, né, Wilson? Agora a gente vai comparar preço de verdura, de legume. A média, inclusive, viu, de preço do tomate, da cebola e da batata inglesa. Supermercado você encontra ainda a batata inglesa mais ou menos por R$ 2,00, R$ 2,00 e pouco. Quanto será que está na feira livre? Vamos conferir aqui em Casa Amarela. Agora vamos conferir os preços de frutas e verduras na feira de Casa Amarela. Por aqui o movimento não é o mesmo de antes. Dona Madalena disse que foi a pandemia do novo coronavírus. E o preço mais caro das verduras e frutas que afastaram a freguesia. Não aumentou tudo, não tem nada barato não, nem não. E a gente que eu sou desempregada, não tenho dinheiro. Eu vivo aqui, daqui, eu e minha filha. Não, tá aí as coisas, tudo aumentou. Do pequeno começo? É, do pequeno começo eu vivo. Eu pago aluguel, eu e minha filha pagamos tudo aluguel. Daqui, tiro tudo daqui, ó. Antes da pandemia foi. Quem não fosse dinheiro do governo, a gente estava atolado. Não era nem para baixar, nem para, assim, normal não, preço, né? Normal mesmo, mas tá um absurdo. A minha fecha era para estar entupida de gente aqui, não tem ninguém, ó, aí, tudo vazio. O negócio tá sério, minha. Só Deus que tem misericórdia da gente. Cebola tá em média R$ 3,00 o quilo. É o mesmo valor da batata inglesa. O tomate também é R$ 3,00 o quilo. Mas tem gente vendendo a R$ 2,50 sem direito a pechincha. Seu Edmilson disse que é o máximo que dá para fazer para o freguês não sumir de vez. Depois dessa epidemia, parou de chegar o cliente aqui. É assim, sem ninguém. Pouca gente nessa hora, né? Pouca gente mesmo. Aí a gente tem que abaixar para ver se é lucro alguma coisa. Só que a gente pegou aqui um preço mais barato para vender mais barato para o nosso freguesia. O menor valor é esse aí, né? R$ 2,50. Não dá para baixar. Não. Mas aí o seu lucro diminuiu também, né? Se baixa o preço do produto, é pouco. É melhor diminuir do que perder tudo. Inhame custa R$ 4,00 o quilo. Era metade desse valor. Só aquele precinho de banana está mantido. A palma da fruta sai por R$ 2,00. É aí que a gente tem a obrigação de reforçar. A regra é uma só. Pesquisar, pesquisar e pesquisar. Como essa freguesa ensina. Pesquisa, né? Que segredeza. Para mim é. Pesquisar. Minha carne, agora o feijão, o arroz, né? Que agora ninguém vai poder nem mais comer o arroz. Está tão caro. Olha, eu vi ontem na televisão. Aqui eu não comprei hoje por R$ 4,00 e pouco. Mas eu vi ontem na televisão, chega na quase R$ 9,00 e pouco. Tudo que eu vou comprar eu tenho que pesquisar. Tudo. Fazer loja de imóveis, todas essas coisas. Eu tenho que pesquisar. Se não for assim, a senhora gasta o dinheiro todo só fazendo feira? Só na feira, nas compras? Só na feira. Aí não dá, né? Aí não dá. Para quem é salariado não dá, né, amor? É pesquisar e contar que o poder público tome também medidas mais rígidas para evitar essa alta de preços absurda. Daqui a pouco a gente está com auxílio emergencial menor também, gente. Valor pela metade.